Vamos lá, gente. Vamos falar um pouquinho sobre uma coisa que acontece com alguma frequência e que várias mulheres chegam no consultório perguntando mas eu não entendo, eu tô fazendo tudo direitinho, por que eu fico tendo infecção urinária? E é uma questão. As gestantes têm, sim, mais risco de fazer infecção urinária. A gente sabe disso e tem uma explicação. Como eu sempre falo aqui no canal, tudo tem explicação, a gente gosta mesmo de evidência e agora eu vou explicar pra vocês por que isso acontece. É o seguinte, se vocês lembram do vídeo da fisiologia do parto, que eu falei das alterações urinárias se vocês não viram, corre lá pra ver, é bem explicadinho. Se vocês viram, eu vou dar uma relembrada aqui nos pontos mais clássicos que vão levar a explicação desse vídeo. A gente explica naquele vídeo que os hormônios da gestação fazem com que todo o sistema urinário da mulher desde o rim, ureter, a uretra, fiquem um pouco mais dilatados. E o que que acontece com isso? Quando o rim fica mais dilatado, o ureter fica mais dilatado, a gente faz uma coisa chamada hidronefrose fisiológica. Isso é, a urina tem uma tendência a ficar mais tempo parada no lugar. Não é um canudo bem fininho que passa rápido, é um canudo mais grosso que você demora pra conseguir passar por ali. E esse tempo mais parado faz com que a bactéria tenha mais capacidade de subir pelo trato urinário da mulher. Então assim, a gestante tem mais chance de fazer infecção urinária porque ela tá com o sistema urinário mais lento. A mulher já tem mais chance do que o homem porque a uretra da mulher é bem pequenininha e a do homem é maior. Então a gente já tem um espaço entre a área contaminada do corpo, a área externa, com a bexiga, que teoricamente é um lugar sem bactérias, mais curto. A gente facilita esse caminho pra bactéria. E aí a grávida, além de tudo, tem esse caminho mais relaxado. E aí as infecções urinárias são mais comuns nas grávidas. As infecções urinárias podem ser mais graves na grávida, porque da mesma maneira como entra mais fácil pra bexiga, sobe mais fácil pro rim. E aí faz aquela infecção alta, isso é bem sério. Então a gestante precisa tomar cuidado, um cuidado maior com os exames de urina. A gente faz na grávida exames de urina, mesmo que ela não tenha se sentindo nada. Pra buscar a tal da bacteriúria assintomática. Você não tá sentindo nada, mas a bactéria tá ali em você. E na gestante a gente precisa tratar, porque do não tá sentindo nada pro virar uma infecção, é um pulo na grávida. Beber água, evitar ficar prendendo xixi. Não que grávida consiga muito, porque a gente vai no banheiro o tempo todo. Mas beber água, evitar ficar segurando essa urina, são coisas que você pode fazer pra diminuir essa chance de você ter infecção urinária. De resto, é conversar com o obstetra, fazer os exames de urina e acompanhar. Pra se você tiver um quadro, a gente tratar o mais rápido possível. Agora um PS. A grávida tem uma alteração na sensibilidade, na característica, digamos assim. A maneira como a grávida mostra o quadro de infecção urinária nem sempre é aquele clássico da mulher que não tá grávida, tá? O ir do banheiro toda hora, sair um pinguinho de xixi, arder. Aquilo que é clássico pra não grávida, pode não acontecer na grávida. A grávida pode sentir só uma alteração da cor, do cheiro e uma dor no baixo ventre. Uma sensação de peso incômoda. Então se você tiver com algum desses sintomas, é bom você falar com o seu obstetra. Você pode estar com uma infecção urinária e é bem importante que você trate. Se você gostou desse vídeo, gente, dá aquele like clássico, ativa o sininho. Vamos compartilhar, vamos passar pra frente a informação. Eu gosto muito de fazer isso aqui, mas eu preciso que vocês compartilhem pra que isso fique mais exposto pra todo mundo. Um beijo e até a próxima! Um beijo e até a próxima!